Oi gente, tudo bem? E aí gente, olha só, mais um vídeo aqui do Minecraft e aqui vocês estão vendo que eu coloquei algumas tochas para iluminar, né? Para a gente não ser devorada pelos monstrangos. Aqui eu estou tirando, porque eu vou colocar um pouco de água, como vocês estão vendo, né? Para fazer um... Para deixar, assim, esse lado do rio bem perto da casa, assim, para ficar bem perto mesmo, para virar uma ilha mesmo. Só que não ficou muito bem, tá vendo que está tendo um... ali na água, a água ficou meio estranha, tá vendo? Não ficou toda plana, ficou, assim, feia. Eu não achei legal, não. Enfim. Aí aqui, o que eu estou fazendo? Eu coloco esses blocos de areia, né? Mas depois também eu acho que eu tiro esses blocos de areia, enfim. E vamos matar um monstrengo que está aqui querendo invadir minha residência, né, gente? Só porque eu sou rica, tenho uma ilha, as pessoas querem invadi-la. Fazer o quê, né? Tá vendo como ficou estranho esse lado? Ficou muito estranho, enfim. Eu achei. E aqui eu vou colocar esses tapetes em volta de alguns lugares que vocês estão vendo. Não vou ficar falando, porque vocês estão vendo, né, gente? Aí aqui, nesse lado, vou subir e colocar aqui no quarto. Nesse quarto, eu tinha colocado nele todo, mas eu fui lá e tirei e cortei a parte e deixei só essa parte aqui mesmo. Vou colocar só aqui em volta. Eu não sei se ficou muito bonito, né, gente? Mas essas tochas, infelizmente, né, não tem como colocar por cima do tapete. Aqui eu coloquei uns quadros, não ficou muito bonito. Acho que enchi de quadros demais, gente. Nem na minha casa tem quadros, nem esses monte de quadros assim, não. No meu quarto não tem um quadro, pra vocês terem a ideia. Enfim. Mas eu jogo, eu quis enfeitar tudo. Aí aqui eu mostrei como ficou, tá vendo? Ficou assim. Aí agora, nessa troça aqui, toca música. Aí eu deveria ter feito de dia, mas resolvi mexer aqui de noite. E agora, o que eu tô fazendo, gente? Eu tô fazendo uma ponte. Uma pontezinha pra ligar a ilha até o outro lado, onde fica os aldeões. Olha só como ficou aqui, extenso. Muito bonitinho. Aqui eu vou colocar uns... Esses tocos, não sei como que fala, gente. Ah, esse negócio aí que eu tô botando. Pra mim depois colocar as tochas por cima, né? Pra ficar bem iluminado. Ficar bem iluminado mesmo. Porque eu tenho medo daqueles bichos. Se bem que no início eu tinha mais medo. Agora eu encaro. Aí aqui eu tô finalizando. Pra mim chegar até os aldeões. Pra mim ter um acesso. Eu queria colocar um... Como que fala? Aqui eu resolvi dar um supapo nele, né? Porque ele tá... Tava me olhando demais e eu não gostei. Então, eu tava querendo colocar uma... Ai, esqueci o nome. Ai, um portão. Queria colocar um portão pra impedir a passagem dos bichos. Pela... Por essa... Gente... Como que eu esqueço o nome das coisas assim? Essa ponte aí... Não sei. Enfim. Só que aí não deu muito certo. Eu acho que pra mim colocar essa... Gente, pelo amor de Deus. Esqueci de novo o nome. Essa porta, esse portão. Portãozinho. Eu teria que fazer a ponte diferente, né? Um formato diferente pra mim colocar. Mas eu quis colocar ela assim. Aí fica meio estranho pra andar, tá vendo? Mas enfim, fazer o que, né? Aí aqui... Como ficou... Vocês gostaram, gente? Eu achei bastante legal. Eu achei legal. Assim, eu gostei. Não sei se vocês gostaram. O que vocês acharam? Coloca aí nos comentários. E agora... Eu tinha... Eu tive um... Um colega aí... Acho que foi o Carlos, se eu não me engano. Ele falou pra mim colocar... Fazer uma piscina, gente. Só que o que que acontece? Eu não sei fazer piscina direito. No jogo. Aí eu improvisei essa piscina. Entendeu? Não sei fazer piscina direito mesmo. Aí eu improvisei essa piscininha aí. Vamos ver o que que vai sair daí, né? Eu tô querendo achar o nome... Da pessoa que... Mas eu não consigo achar, enfim. Ah, é o Carlos Eduardo. Aí ele me deu a sugestão de fazer uma piscina. Aí aqui eu tô fazendo a finalização, né? No chão. Outra coisa. É... Fazer uma sacada ali na minha casa. Mas eu... Assim, eu não sei se eu vou fazer não. Vou pensar. Aí nesse caso... Eu tô fazendo só essas finalizações mesmo, né gente? Vai ficar legal. Enquanto eu... Eu vou... Vou mostrando aqui o que eu fiz. Eu quero que vocês curtam esse vídeo. Que vocês compartilhem. Que vocês... Comentem, tá? Não esquece também de me seguir nas redes sociais. Eu quero também dizer pra vocês que tem um fórum de RPG super bacana. Que é o... TelurianRPG.forumeiros.com Lá você pode jogar com vampiro, com lobisomem e etc. Aí vocês tem que entrar lá. Pra vocês verem como que funciona, né gente? Muito bacana mesmo. Um fórum super que respeita o próximo. É... Sabe? Demais. Demais mesmo. Eu recomendo. Então, é isso aí, gente. Aqui eu tô finalizando. Vocês viram que eu... Aquilo que eu tinha feito de... Mais cedo. Que eu colocar a areia. Eu desmachoquei tudo fora. Tirei tudo pra fazer isso aqui. Mas eu não sei se... Eu não gostei muito não, tá? Não sei. Ai gente, me dê algo. Se você tiver alguma sugestão legal. Alguma sugestão que eu possa estar usando igual a minha piscininha. Me fala. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tá bom?